Eu sabia que no fim do nosso amor Você ia me esquecer rapidamente O que eu não podia imaginar Era que fosse assim tão de repente Nem parece aquela que falava Que me amava um tempo atrás Me excluiu do perfil do WhatsApp Nem meu nome consegue lembrar mais Eu não sei que você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu E aí eu te disse que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Balança lento da boa hora Cachorrinho E aí E aí